Música Oi pessoal, sejam muito bem vindos a mais um Dinha Todo Dia No vídeo de hoje é o nosso 19º, tá? Hoje é o 19º, ontem eu me confundi Pra mostrar pra vocês o tanto que eu tô cansada com esse Dinha Todo Dia Tá acabando comigo Então hoje sim, é o nosso 19º vídeo do Dinha Todo Dia No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês esse saquinho aqui Tá? É um saquinho com visor, com costuras completamente embutidas, tá? Tanto de dentro como fora as costuras estão completamente embutidas Então você não vai ter a necessidade de fazer zigue-zague, ou passar no overlock, ou até mesmo colocar viés Tá? Esse meu eu fiz ele completamente embutido Aqui eu tô usando ele como um saquinho pra colocar sapato Mas você pode usar também como um saquinho pra maternidade Ou um saquinho de maternidade Eu vou tirar aqui o sapato e mostrar pra vocês Ele fica completamente embutido as costuras, ó Isso aqui você pode fazer um saquinho de maternidade Colocar o nome da criança aqui ou aqui em cima Aí você faz vários e vai ficar bem bacana Tanto pra maternidade como um saquinho pra sapato, tá? Vou virar ele do avesso pra mostrar pra vocês as costuras Nesse aqui eu usei a costura francesa, tá? Aqui as costuras ficam todas embutidas Então se a mamãe virar Ela vai ter um outro saquinho aqui com tudo embutido, ó Que aí não tem a necessidade de você usar nem overlock, nem fazer ponto zigue-zague Ou muito menos colocar viés aqui por dentro ou por fora, tá? Fica completamente embutido Aqui Então vamos começar Vou começar passando todas as medidas pra vocês É uma peça rápida de fazer Mas tem alguns detalhes que você precisa prestar bastante atenção Então vamos começar Então vamos à lista de materiais Lembrando que todos os tecidos que eu tô usando aqui Tanto esse como esse São duas estampas de Paris Só diferente a cor São estampas iguais Só diferente as cores São lá da Ponto X O Poá também São todos lá da Ponto X, tá? Então quem tiver interesse nesses tecidos lindos Que eu uso nos meus vídeos São da Ponto X Vai estar aparecendo aqui O link do site da Ponto X E o meu cupom de desconto E a etiquetinha que eu coloquei aqui, ó É a etiquetinha lá da Vera Guimarães Vai estar também aparecendo aqui O contato da Vera Pra quem quiser adquirir a etiqueta com ela Ela faz essas assim De tirinha, né? Faz também redonda Que eu usei no vídeo passado Do nosso porta-bolo E também ela Faz aquela bandeirinha Que você pode pôr na lateral Aqui Vamos começar com a parte da frente Você vai precisar da sua etiqueta Deixa eu tirar essa parte aqui Vamos começar pela parte da frente Você vai precisar de um tecido De 29 por 20, tá? Esse tecido aqui Vai ser esse aqui, ok? Pra esse tecido aqui A gente vai precisar de um De 29 por 10 Pro plástico cristal A gente vai precisar um de 29 por 15 No caso do plástico cristal Como ele dá uma andadinha Quando a gente costura Corte ele com 30 ou 31, ok? Pra parte de trás Nós vamos precisar De um tecido De 29 por 38 Pra essa parte Aqui de cima Você vai precisar De Duas tiras De 29 por 10 E pra essa parte aqui Onde a gente vai passar O cordão Essa aqui Nós vamos precisar De duas tiras De 27 por 5 Vamos precisar De cordão Isso aqui é um cordão De poliéster, tá, gente? Algumas pessoas conhecem Como rabo de rato É esse aqui Mas você também pode Que é esse aqui, ó Que vai fechar O nosso saquinho Mas você também pode usar Um cordãozinho Do mesmo tecido Você pode colocar Uma fitinha Fazer uma fitinha Um tecidinho Com a tira do tecido Na mesma cor Que também fica bonito Tá? Vamos precisar Do passador de elástico E o resto Você já sabe Em linha, máquina de costura Vamos começar? A gente vai começar Com o bolso Aqui do nosso Nosso plástico cristal Deixa eu só tirar Essas Aqui Você vai começar Pegando aquela tira Essa aqui é de 29 por 10 Vai colocar assim, ó No plástico Vamos colocar os clipes Gente, nunca Alfinete Plástico, tá? Coloque clipes Se você não tiver o clipes Você coloca Pregador de roupa Dá o mesmo efeito Tá? Aqui como O plástico desliza muito Eu vou ter que colocar Bastante clipes Ó E agora eu vou pra máquina E vou passar uma costura Aqui na parte de cima Aqui Vou passar uma costura aqui A minha máquina Ela não tem problema algum Costurar Costurar Plástico cristal Então Eu passo normalmente Uma costura aqui Com o pé de máquina Mas se a sua tiver problema Você pega a fita crepe Aqui, ó E passe Uma fita crepe aqui E costura em cima da fita crepe Depois é só arrancar Tá? Que aí corre direitinho na máquina Então agora eu vou pra máquina E vou passar uma costura aqui, ó Uma costura reta Aqui Lembrando que o meu tecido Tá ao direito do meu tecido De frente pro plástico Aqui, pessoal Fiz a costura Deixa eu tirar isso Aqui, ó Quando você jogar pra cá Vai tá embutido aqui Mas aqui não vai tá Né? Então aqui Você vai fazer isso aqui, ó Você vai virar pro lado do avesso Vai pegar esse tecido E vai trazer ele aqui pra cima Já nesse caso aqui Você pode alfinetar Você vai acertar ele aqui, ó Ele precisa ficar retinho aqui Por isso que a costura do outro lado Tem que tá reta Você vai trazer ele E tampar aqui, ó A parte, tá vendo? A gente não fica vendo O tecido pelo outro lado Você vai trazer o tecido E vai pôr aqui, ó Eu já trago esse primeiro Já vou pôr um clipezinho aqui Pra segurar Aqui do outro lado também Eu já trago E já vou pôr o clipe aqui Do outro lado também Aí aqui no meio Você coloca um alfinete Por enquanto Só pra ele ficar no lugar certinho Aqui o meio Nesse caso aqui Você já pode alfinetar Tá? Não tem problema Ó, aqui do outro lado Vai ficar com essa barrinha Tá vendo? Agora eu vou pra máquina E vou passar uma costura Aqui, ó Na parte Na parte de baixo Primeiro E depois eu passo aqui Na parte de cima Uma costura reta Com ponto mais largo Um ponto de pês-ponto Tá? Que vai Embutir É interessante que você passe Pelo lado do direito Essa costura Tá? Pra ficar mais bonitinho E na hora que você chegar Perto do alfinete Você enfia a mão por baixo E tira o alfinete Simples assim Tá bom? Então vamos pra máquina agora Que a gente vai passar uma costura aqui Você precisa cuidar aqui Pra não aparecer o tecido lá do outro lado Então você ajeita Aqui eu vou aumentar o meu ponto Vou colocar 3,5 Que é o que eu gosto E vou costurar na beiradinha Pra isso eu vou diminuir um pouco A velocidade da máquina Que vai ficar mais fácil Pra eu costurar Tá? Vamos lá Precisa dar retrocesso Tá gente? Nessa parte aqui não Ó Ficou assim Isso aqui vai ficar solto E agora você passa A costura reta Também desse lado Tá? Aqui ó pessoal Fica parecendo como se a gente tivesse colocado um viés aqui E olha aqui O plástico completamente embutido Se vocês não quiserem que fique parecendo que tem um viés aqui na frente Vocês podem fazer o contrário Ao invés de você colocar o direito do tecido no plástico Você vai colocar o avesso do tecido Mas eu acho que assim fica muito mais bonito Porque de qualquer forma a gente vai ter que passar duas costuras Ó Aqui do outro lado a costura Tá? Então fica assim Agora eu vou aproveitar que eu já tô na máquina E vou colocar a minha A minha etiqueta A minha etiqueta gente Vou colocar aqui pra vocês Ver se vocês verem melhor Viu né? Eu vou marcar aqui ó Três dedos E aí eu vou posicionar a minha etiqueta Tá? Porque ainda tem muita costura De três a quatro dedos Tá? Aí eu vou pôr ela aqui E vou passar a costura Normalmente eu gosto de colar né? Mas dessa aqui eu resolvi costurar Ó Já tá a etiqueta Agora a gente vai pra tábua Fazer esse outro lado do plástico cristal Aqui Aí agora a gente vai pegar aquela parte que é do corpo né? Que é de vinte e nove por vinte E vamos fazer a mesma coisa Vai pegar o direito do tecido Alinhar aqui com o direito Da nossa Do nosso plástico cristal Direito né? Como se fosse que o cristal estivesse direito Então vai pegar o direito do tecido E pôr em cima aqui do plástico Cristal Vou colocar bastante clipe Pra ele não sair do lugar Vou pra máquina Passar uma costura aqui E vou fazer aqui a parte de cima A dobra igual eu fiz de baixo Acho que não tem necessidade de mostrar pra vocês De novo né? A dobra igualzinho eu fiz de baixo Passando as duas costuras Ok? Meninas Eu não ia mostrar essa parte Mas eu resolvi vir mostrar Porque eu pensei assim Ainda vai ficar gente com dúvida Tá? Então eu costurei ó No avesso Eu passei uma costura aqui E quando a gente vir Ó Tá embutido aqui Mas o plástico ainda não tá embutido Então você vai virar pro lado Daqui ó O lado do avesso do tecido Você vai dobrar aqui ó Pra ninguém ficar com dúvida Você vai dobrar isso pra cá Ó Dobrar assim ó Tá? Ó Aqui tá a costura Você dobra isso pra cá E pega aqui ó E cobre Tá? Você vai cobrir ele todo Nesse caso aqui ó Vou colocar meu clipe aqui do outro lado E do lado de cá Porque quando você virar Ó Vai tá uma barrinha aqui do outro lado ó Tem essa barrinha aqui Que aí você vai passar uma costura embaixo Outra em cima Tá? Igualzinho a parte de baixo Tá aqui ó pessoal Já fiz a costura aqui do outro lado também ó Tá? Procura fazer essa costura bem retinha Agora a gente vai pegar uma daquelas tiras Lembra que teve duas de vinte e nove por dez A gente vai pegar uma Só dela E vai posicionar aqui ó Vai colocar aqui em cima Passar uma costura Ok? Aí você já aproveita Que você vai pra máquina Já pega a parte do corpo Que é aquela de Trinta e nove por Vinte e nove por trinta e oito E pega outra de vinte e nove por dez E costura aqui também ó Põe direito com direito E costura aqui na parte de cima Tá? Essa parte aqui Vai ser isso aqui ó Vai ser essa parte aqui Então eu vou pra máquina E vou passar a costura nas duas aqui Tá? Aqui pessoal Já costurei aquela tira de dez centímetros por Vinte e nove por dez Nas duas Tanto na frente como atrás ó Tá? Agora a gente vai fazer isso aqui ó Vocês vão virar pro Agora A gente vai fazer isso aqui Você vai trazer O tecido Até aqui embaixo E vai fazer uma barrinha Pra cobrir essa costura aqui ó A gente vai cobrir essa costura aqui Você vai fazer uma barrinha de mais ou menos um centímetro E vai colocar justamente Em cima Da costura ó Dobrou bem pequenininho mesmo Colocou aqui ó E vai fazer isso na extensão inteira Você vai fazer isso nos dois Tanto na parte da frente como a de trás Ó Ele vai ficar dobradinho assim Você vai fazer aqui com a outra a mesma coisa Fazer uma barrinha E vai pra máquina e vai passar uma costura pelo lado direito Tá? Por isso que a dobrinha tem que ser em cima da costura Porque você vai passar uma costura lá na frente Deixa eu postar o clipe aqui Você vai virar aqui pra frente E vai passar uma costurinha aqui na beiradinha Você passando aqui na beiradinha Você vai pegar essa aqui de trás Que vai ficar igual o saquinho que eu já fiz Esse aqui ó Vou mostrar pra vocês Ó Você não vai ver a costura aqui de baixo Mas vai ver a costura que você rebateu aqui do lado de fora ó Uma costura reta Na beiradinha Então eu vou dobrar os dois Fazendo essa barrinha Preste atenção se você dobrou o mesmo tanto Pra ela ficar toda igual Tanto de um lado como do outro Agora eu vou na máquina E vou passar a costura aqui Então pessoal Eu rebati a costura Se você dobra direitinho ó A costura pega direitinho do outro lado Isso aqui é o avesso ó Tá? E aqui é o lado direito A costura Na beiradinha Então agora gente A gente vai pegar Aquele pedacinho de tecido Que tem vinte e sete por cinco E vamos fazer assim Deixa eu só pôr isso pra cá Você vai Dobrar Um centímetro Isso aqui vocês podem fazer no ferro Tá? Vou vincar com a unha mesmo Porque eu não tenho Pra mim é mais fácil fazer assim Pra vocês Porque eu tô filmando E vai dobrar mais uma vez E Puxou Aí você vai pra máquina E vai fazer essa mesma coisa aqui Do outro lado também Tá? Vai dobrar Um centímetro Passa o ferro Dobra mais um Vai pra máquina E vai fazer uma barrinha aqui Vai passar uma costura aqui Depois que você passar Essas duas costuras Aqui Você vai dobrar o meio Tá? Assim mesmo ó Do direito Pra fora Você vai dobrar assim E vai passar uma costura Depois que vocês fizeram Essas barrinhas aqui Tá? Você vai dobrar o meio Assim E vai passar uma costura Na beiradinha aqui Fazendo um conezinho Assim E ele vai ficar Dessa maneira aqui ó Eu passei a costura ó Na beiradinha Aqui tá feita a barrinha ó E eu passei na beiradinha Aí você vai pra máquina E vai passar ele assim ó Com essa costura Que você fez do lado de fora No meio Aí ele fica assim ó Tá? Aí você vai pegar Tanto a parte principal Ou a parte do Do nosso corpo aqui Vamos achar o meio Você dobra aqui ó Acho o meio Como não dá pra cortar Pra marcar o pique Você vai ó Marcar assim ó Passa no ferro Passa a unha mesmo A unha mesmo marca ó Já tá marcado o meio A minha tirinha aqui Que eu já passei Você vai dobrar ela ao meio também E vai achar o meio dela Aí você vai medir aqui Daqui pra cá Quatro centímetros Três centímetros e meio Essa minha régua aqui Ela tem três centímetros e meio Tá? Eu vou posicionar O meio aqui da minha No meio aqui ó Vou colocar aqui Vou colocar aqui Ó o verdinho Então aí ele fica assim E você vai na máquina E vai passar uma costura Na beiradinha aqui ó Aqui E na beiradinha aqui Aqui não tá gente Porque aqui é onde vocês vão Passar o elástico O elástico ó O cordãozinho Vocês vão vir Tem que fazer o retrocesso Nos finais Tá bom? Então agora eu vou pra máquina E vou passar essa costura aqui ó Que aí vai ficar Dessa maneira aqui ó Vai ficar assim ó O meu tá vendo? Tá uma costurinha passada aqui E o vãozinho aqui ó Pra passar o meu elástico Então eu vou fazer isso Uma coisa que vocês precisam Quando vocês estiverem fazendo As barrinhas Que vocês dobrarem Vocês precisam medir Depois que você dobrou Porque as vezes a gente dobra Um pouquinho a mais Do que o outro Medir se tá do mesmo tamanho Ó Minha aqui ó Tá do mesmo tamanho Então eu posso fazer Minha barrinha Tá? Messa sempre pra ver Se os dois estão do mesmo tamanho Então eu vou fazer essa parte E já volto com vocês Explicando como fazer A costura francesa Vou mostrar pra vocês aqui Como que eu faço a costura Tá? Beiradinha Ponto mais largo Pra ficar bonitinho Retrocesso Ó Vocês precisam fazer O retrocesso aqui Porque não com o movimento Do seu cliente De abrir Fechado A sua cliente Ele vai descosturando Então você precisa Fazer o retrocesso Aqui no final Que não depois Você vai ter que colocar Um pinguinho de cola de silicone Alguma coisa assim Pra resolver o problema É melhor não ter problema A minha máquina Tem um ponto Aqui nela Chamada de arremate Eu posso começar Com ele também Ó Ele tá arrematando Lá embaixo Ó Dá pra ver aqui Do outro lado Que eu fiz o arremate Tá vendo? Vou tirar só esse excesso De linha Então agora A gente vai fazer A nossa costura Francesa Então tá aqui gente A parte da frente E a parte de trás Tá? A gente vai colocar Avesso com avesso Agora é a hora Que vocês refilam Vai sobrar um pouquinho Aqui, tá? É importante Que vocês alinhem Aqui, ó Pras duas costuras Aqui dessa Dessa bordinha Fiquem iguais Tá? Ó Vou alinhar Por aqui primeiro Porque vocês vão Precisar refilar Tá? Ó Vou pôr direito Avesso com avesso Aqui Agora eu vou cortar Esse excesso Aqui que tá sobrando E vou passar Uma costura Gente Na volta Nas laterais E no fundo De só na beiradinha Tá? Menos que meio Pé de máquina Só na beiradinha Pra fechar Aqui pessoal Já costurei a volta Toda Ó a costurinha aqui Onde ficou excesso De costura Vocês precisam Cortar Tem que ficar Um milímetro Só de barra De costura Um milímetro Tá gente? Então onde eu achei Que tinha excessos Eu vou cortar Ó Tá? Vocês enfiam a mão Por dentro Pra ver se vocês pegaram A costura pegou em tudo Tá? Ó aqui eu acho Ainda que eu posso Tirar mais um pouquinho Aí eu já enfi A mão dentro Não sobrou Não Ficou sem pegar nada Só que ó Meu plástico aqui Tá em excesso Vou cortar Esse pedaço aqui também Então onde vocês acharem Que tem excesso Vocês Tirem Tá? Ó Tudo costurado Agora a gente vai virar Pro lado avesso Vai ajeitar as pontinhas Lá do fundo Nessa hora aqui Se vocês quiserem Ir pra máquina E passar É ideal Pra máquina E passar Se vocês quiserem Ir nessa hora Pro ferro E passar Aí vocês coloquem Um pano em cima Dobrado Uma toalha Pra passar Senão vocês vão Derreter o seu Vocês vão derreter Aqui o seu Plástico Então vocês empurrem As pontinhas Tá gente? Essa pontinha aqui Não pode ficar Embolada Aqui Ó lá Ela ficou bem certinha Agora vou empurrar A outra também Agora eu vou acertar Deixar ela Certa assim Ó Bem certinha Se você não quiser Correr o risco De passar Você pode passar A mão Que você vai acertando Com a unha Aqui ó Você vai passar A unha Nas costuras Pra ficar No lugar Tá? E agora você vai Pra máquina E vai passar Uma costura aqui Com meio pé De máquina Tá gente? Meio pé Se der até Pra ser menos Pode ser menos Mas o ideal Aqui é meio pé Pra que essas costurinhas Aqui ó Sejam embutidas Então você vai Na máquina E vai passar Uma costura aqui ó Até em cima Do plástico Também é meio pé De máquina Tá? Vocês vão passar Meio pé de máquina Aqui na volta Tá? Começando aqui E terminando aqui Do outro lado Né? Começando aqui E terminando aqui Do outro lado Tá? Então eu vou fazer Essa costura E volto com vocês Então pessoal Tá aqui Passei a costura Na volta Eu queria só mostrar Uma coisa pra vocês É um detalhe aqui Nessa parte aqui Final Quando você vier Fazendo a costura Aqui ó Você passa direto Tá? Não para aqui Depois vira pra cá O calcador Não Passa direto A costura Depois você vem Com a costura aqui ó Passa direto Depois você vai E aqui você também Precisa passar direto Ó Olha como fica Eu até deixei as linhas Aqui pra mostrar pra vocês Que eu passei direto Tá vendo? Porque Você vai precisar Desse biquinho aqui ó Se você Fizer daquela forma O biquinho aqui Embola Tá? E você vai precisar cortar E se você cortar Perde o sentido Do embutido Né? Então agora vamos Aqui Deixa eu pegar Pegar um lápis Sabe que não tem ponta Pra empurrar aqui ó Aí quando você empurrar O cantinho fica perfeito Tá vendo? Se você passar a costura Direto Sem virar o calcador Ó Do outro lado também Ó Então tá aqui ó Que a costura Fica completamente Embutida Ó Na lateral Ó Tá? Aqui é importante Que se encontrem Tá? Aqui em cima Vocês tem que começar Sempre com Um O zig-zag Um zig-zag Vocês tem que começar Sempre com O Gente do céu Arremate Tá? Aqui Ó Tá assim Agora eu vou colocar Aqui ó O cordãozinho O cordãozinho Eu vou colocar No meu Passador de elástico Aqui Só que eu não vou Cortar ele ainda Porque eu preciso saber Do tamanho Eu vou entrar com ele Desse lado Saiu aqui Eu volto Por trás Aí agora aqui Pra saber o tamanho Que eu devo cortar Eu tenho que deixar ele Aberto Tá? Eu deixo aberto Assim Bem esticado E aí eu puxo Aqui Pra saber Qual o tamanho Que eu vou precisar Tá? Aí você mede O tamanho Que você quer Deixa eu puxar Esse aqui Aqui Aí agora eu corto Aqui ó Tá? Agora a gente vai Pro outro lado O outro lado A gente faz assim A gente vai colocar Ele por aqui Dá a volta E voltar Aqui ó Vou passar por aqui E volto Pelo outro lado Que aí vai ficar Um amarrando Pra um lado Um pro outro Na largura maior Que ele tem Pra eu regular O tamanho Que eu quero Aí pode ser Os dois Gente Mais ou menos Do mesmo tamanho Tá? Aqui Posso regular Por aqui E agora eu corto E o nosso saquinho Tá pronto Aqui ó Deixa eu tirar aqui E tá aqui O nosso saquinho Prontinho O saquinho Que você pode usar Pra Sapato Ó Aqui dentro Ele vai ficar assim Ó Tá? Eu vou pôr o sapato Aqui pra vocês verem Aqui gente Ficou pronto Tá? Aqui eu dei Aqui tá o local Franzido E aqui a pessoa Pode amarrar Como pode deixar Só assim Aqui pra abrir É só assim Nessa parte aqui Você pode fazer Um acabamento Com tecido Fazer um fuchico E colocar aqui Como você pode Só pôr o nó Ou como você pode Comprar também Aquelas miçangas Grandonas Que o pessoal usa Normalmente Colocar em short E colocar aqui ó No bijuteria né Que usa pra bijuteria Aqui pessoal Então ele fica assim Espero que vocês Tenham gostado Da nossa peça de hoje Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau